Olá pessoal, sou o Dr. Filipe Fornari e esse é o quadro E aí, doutor? Um quadro interativo que vai esclarecer e tirar suas dúvidas. E hoje nós vamos falar com o Jonatas. Olá, doutor. Meu nome é Jonatas e eu queria saber quantos litros de água que eu tenho de beber nesse calor. Olha, Jonatas, essa é uma pergunta muito comum que eu recebo diariamente. Hoje em dia tem muitos estudos sobre o consumo de água. Teoricamente, nós temos que ingerir 35 ml por quilo de peso. Como assim? Se você tem 70 quilos, então você vai multiplicar 70 por 35, que vai dar praticamente 2,5 litros, 2,450 litros. Que é a média mais ou menos que a gente passa para as pessoas, para os pacientes. Eu indico em média de 2 a 3 litros. E como que é uma dica fácil para você não esquecer? Teoricamente, nós temos que dormir 8 horas por noite. Então, dessas 8 horas, sobram 16. Se você conseguir tomar um copinho de plástico mesmo, aquele de 150 ml por 16, vai dar mais ou menos isso daí, 2,5 litros. E agora, o que a gente faz no calor intenso, com essas altas temperaturas? O que acontece? A gente começa a transpirar um pouco mais. Então, a pessoa sua bastante e acaba desidratando. Então, o que é recomendado? Você ampliar 1 litro aproximadamente desse consumo. Se você já ingere de 2 a 2,5 litros, você vai passar para 3 a 3,5 litros. Uma dica fácil também é você começar a ter aquelas garrafinhas de 500 ml. Então, ah, vou tomar 5 garrafinhas, vou tomar 6 garrafinhas. Combinado? Faça seus exames periódicos, procure seu médico e até breve.